hoje vou apresentar pra você gente como é que está lá o segundo jardim aqui de boa viagem vários inscritos aqui do canal chegou estivanilsonberg quero ver como é que está o segundo jardim de boa viagem vou lá mostrar pra você certo? quem estiver chegando do outro lado vai deixando seu like e se inscreva no canal para sempre estar recebendo esses vídeos ai a frente estou vendo que está os garis que vão fazer a limpeza aqui da orla de boa viagem e das areia um monte de garis que chegaram nesse ano do Bahia um monte de garis que caiu ai puxar atenção op ai está as bikes para você sair por ai pedalando pelo recife o caçadão é sempre assim, é movimentado nos dias principais durante o dia todo sábado e aos domingos eu sempre falo isso que meio de semana sai movimentado pela manhã e à noite pô é pela manhã e à noite quando é umas meio dia oxe aqui é um deserto total pô não tem ninguém não cara um deserto da bexiga eu falo isso porque já passei aqui várias vezes né é por isso que eu sei se você tiver também com alguma dúvida ai sobre aqui o Recife sobre algum ponto turístico aqui do Recife eu não sei de tudo mas que eu souber eu informo a você com licença querida obrigada o sinal vai fechar é a preferência do pedestre né complicado que hoje pô muita gente está embriagada né hoje o que é um final de semana o pessoal está muito embriagado ai lá à frente no Pina tem a lei seca sempre fica ali o final da avenida a Conselheiro Aguiar chega ali na Antônio de Góis ai todo final de semana está ali a lei seca vendo quem está embriagado né quem está dirigindo embriagado que não pode vamos ver mesmo se esse jardim está movimentado esses dias pra cá ele está tão morgado tá tão triste lápis tá abandonado é a tarde é bonita demais pra ir aqui a gente está no terceiro jardim de boa viagem esse é o terceiro jardim não é o primeiro jardim tá vendo primeiro jardim ele pega de lá aqui no caso nós já estamos no Pina né ai a placa Pina ele começa sentido primeiro né sentido zona sul é é o primeiro jardim o outro lá à frente é o segundo esse aqui é o terceiro a gente está no terceiro isso aqui é de boa viagem só que aqui a gente está no bairro do Pina já parece boa viagem né é dividido por causa das praias né é a divisão por causa das praias é por isso e aí 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 o ventilar feito colocado foi um balãozinho para as crianças e aí e aí e aí a fiscalização eletrônica 60 km por hora não pode ultrapassar e aí 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 aqui eles fizeram os prédios bem afastado mesmo tá vendo aí tá certo era pra ser assim pô lá pra baixo eles se aproximaram demais pô tá do mar né se aproximaram muito aí as placas do Pina uma pista de skate aí o pessoal ali empancou aí ó o negócio não cai pra frente olha a bike valeu ali banheiro academia da cidade e aí no caso dias de final de semana eles fecham aqui buscar passar só pelo outro lado essa via fica fechada exclusivamente só para o pessoal está curtindo passeando de patins bike né fica legal né gente fica ótimo olha a academia aí o pessoal sempre está se exercitando aí todos os dias e aí vai vai tá muito deserto demais não era assim que caída da poxa caiu demais chegamos no segundo jardim de boa viagem ali tem uns bons restaurantes aqui nessa localidade não sei quanto é que paga para poder estar aí mas acho que é barato aqui também tem as bikes para você chegar e alugar sair por aí passeando aqui a gente só pode ficar nessa área é pouco minuto e aí ali o letreiro com o nome hashtag não hashtag não é o nome Oxente não mais do que pernambucano que o nome Oxe nós vamos dar um rolê aqui rodeando pelo segundo jardim de boa viagem para apresentar melhor né essa localidade que tu que não conhece vai conhecer agora nesse momento aí o galo o galo da madrugada esse galo sempre está aqui ele é sempre fixo nesse local essa brilho acho muito lindo esses edifício aqui isso aí coisa tão bela estou fazendo outro ali espécie o pneu furou e aí ó tem essas estautas chegaram as pessoas já tiraram essas estautas aí ó tu vê a maldade do ser humano o ser humano é rindo demais pô o ser humano é complicado peraí que beleza né isso aí bonito mais todo verdinho peraí isso é lindo demais né e aqui tu fica de boa muito bom isso muito da hora ali tem um restaurante é o que? Os banheiros né? Cadê? informações turísticas, turismo a informação turismo aqui no caso aí essa cabina aí olha só que lugar legal aqui muito bom vamos chegar aqui e aí meu facho beleza? é eita puxa e aí aí oxente não mais do que pernambucano né oxe vixe nossa isso aí é nosso linguajar né nosso sotaque a gente tem que se orgulhar né de ser pernambucano de ser que a gente somos a nossa originalidade tem muita gente que não gosta de ser quem ele é né o seu sotaque particularmente eu gosto é isso aí pô tá legal tá com segurança aqui tem é os guardaí caminhando por aí observando como é que tá o clima esse é muito importante né a segurança eu sempre bato nessa tecla direto das teclas que eu bato e aqui você vê que é a academia da cidade essa academia aqui tem várias pessoas aqui se exercitando a gente fica de boa assim ó com esse rapaz aí isso é legal demais né muito bom ainda tem que ver em quatro cabeças cinco cabeças ainda isso aqui na hora que o pessoal não chegou e tirou e aqui está a academia é preciso de um pouco de uma lixada lixar essa tirar um pouco do ferrujo mas ela tá boa dá pra estar malhando ainda bem que o pessoal não chegou e tá bagunçando aqui na área da academia ainda bem né porque o ser humano é bagunça em tudo chegar aqui é isso aí pessoal obrigado mesmo por sua presença está aqui no canal Givanilso Pernambucano tu não conhece coisa de Pernambuco tu vai conhecer aqui no canal certo você vai conhecendo você se inscrevendo no canal e ficando atualizado sobre Pernambuco sobre o Recife e é isso aí minha gente aquele abraço bem forte e até em breve tchau 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 t